Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este o último gravado antes do retorno da NBA, 29 de julho, estamos gravando na noite que antecede o retorno. Nesta quinta-feira, Lakers e Clippers, antes ainda, Jazz e Pelicans, abrem os trabalhos na bolha. Lucas, este dia parecia que não chegaria nunca. Como demorou, meu Deus, mas a NBA está de volta, tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Agora dá para dizer, Guilherme, que está tudo bem, que está tudo ótimo, mesmo que para isso a gente tem que ignorar muitas coisas que estão acontecendo, mas focando especificamente na volta da NBA, tudo maravilhoso. A NBA chegando certamente vai acalentar o coração brasileiro com uma grande notícia que é todos os jogos transmitidos em português, ou via ESPN, ou via Sport TV, ou via NBA League Pass. E Band. E Band também. Então, todas as opções estão disponíveis para o público brasileiro para assistir jogos com narração em português. Comentários também. Grande amiga nossa e amiga do Café Belgrado já esteve aqui, Alana Ambrosi, nos comentários. Lógico, Romulo Medonça, Burgess já vieram bastante aqui. O Vavo, que você, Guilherme, já andou lá no canal dele. E ele também aqui. Ele apareceu no Belgrapalusa e no Belgradão e The House. Verdade. Já bicampeão aqui. Não, mas no primeiro ele não ficou com filho no Belgrapalusa? Acho que ele não foi. Foi, pô. Ele foizinho. Caramba. Então, já um bicampeão também aqui de Belgradão. Rob Porto. Você não falou do Rob Porto. Fábio Malavase, Rob Porto. Então, muitos e muitos amigos do Café Belgrado envolvidos na transmissão. Muito legal, né? E hoje, Guilherme, na teoria, vamos ver se a gente consegue na prática também, a estreia desse podcast é meio urgente, meio relâmpago para o nosso costume, né? Então, não devia nem estar explicando isso aqui, que já atrapalha a ideia da gente conseguir fazer nos 30 minutos. Lucas, a NBA vai voltar e as pessoas estão tomando distraídas diariamente com a cobertura do Café Belgrado. E eu devo dizer que a gente promete sempre uma cobertura intensa da NBA, mas essa, Lucas, eu, de fato, não tinha a menor ideia de que poderia acontecer. Diariamente, estamos participando aí das coletivas de imprensa da NBA e nosso trabalho já está disponível aí nas redes sociais. A gente solta sempre no YouTube primeiro, depois no Twitter, depois no Instagram. Algumas só vão no YouTube. Lucas, isso aí, cara, é hora de que a gente... Ainda com pressa, ainda no modo relâmpago, falando meio rápido, como um narrador de futebol de rádio. Mas, Lucas, tem hora que a gente tem que parar, respirar, porque... Cara, acho que é interessante a gente até compartilhar isso aqui com o nosso ouvinte. Cara, é muito surreal. Tem hora que eu meio que paro e falo assim, caramba, que isso? Hoje eu fiquei numa fila, Lucas, que estava Rachel Nichols, o David Aldridge, e eu, assim, está lá a lista, é o próximo Guilherme. Então, cara, é uma loucura. É assim, claro que é um cenário absolutamente único, etc, etc, etc. Mas, cara, que legal que está sendo fazer essa cobertura, hein? É, Guilherme, meu objetivo hoje é falar bem rápido aqui, para fazer aquela pessoa que escuta na velocidade de 200 ficar arrependida de tomar essa decisão, Guilherme. É, mas, de fato, é uma ideia muito legal, né? Assim, que tenha se concretizado, né? Uma ideia que se concretizou e que é realmente surreal para a gente, mas a gente não consegue fazer, como é que a gente pode dizer, trazer tudo que a gente conseguiu até agora. Por exemplo, tem entrevista nossa com o Rudy Gay, nova entrevista com o Rick Rubio, com o Tecmo Motiviles novamente, tem entrevista sua já com o Alvin Gentry, tem entrevista minha com o Torrey Craig e o Montemores do Denver Nuggets. Mike D'Antoni. Mike D'Antoni também. Teve outro técnico que você já falou, Guilherme, que eu também não estou lembrando agora. Frank Vogel. Frank Vogel, que a gente ainda não conseguiu colocar nas redes, por conta de sermos dois, sermos idosos, principalmente por estarmos focados em comparecer na... em produzir o que a gente está produzindo, né? Então a gente aproveita aqui o podcast para trazer esse olhar mais de dentro, né? O que as pessoas estão conversando nessas coletivas, a visão dos técnicos desses oito jogos. E a ideia desse podcast de hoje, Guilherme, é mapear o que é que os times da NBA que jogaram esses oito jogos cada estão buscando, né? Por exemplo, Lakers e Clippers já vão jogar amanhã um desses oito jogos. E times que você já teve nas coletivas dos dois, eu ainda não tive nada do Clippers, mas já estive em algumas do Lakers. E, assim, a vibe lá é tipo... a gente não tem o que fazer aqui por ter em conta de... levando em conta a season, né? A posição, o Lakers está meio que garantido já como primeiro do oeste, mas isso não muda absolutamente nada. O Clippers está em vias de ficar na segunda posição, apesar de ter ainda a chance de ser atacado pelo Dever Nuggets, mas isso também não muda quase nada, apenas faz você enfrentar outro adversário que você ainda não sabe, na verdade, qual é, quem é que vai ser o sétimo, quem é que vai ser o sexto. Então, é intercambiável, digamos assim, essas posições de Clippers e Nuggets, teoricamente, não faz tanta diferença. Mas esse jogo de amanhã já vale como um... mais um embate, né? A NBA destacou esse jogo para ser o jogo do ano, digamos assim, Lakers e Clippers na abertura da NBA, Lakers e Clippers no jogo de Natal, então, ali pertinho também do All-Star Game, né? Para aquele jogo do hype, né? Vamos ver como é que os estilos vão chegar nessa reta final. E agora a NBA usa mais uma vez Lakers e Clippers para todo mundo prestar atenção no que está acontecendo, porque é a volta, né? Pode falar a revolta, Guilherme, da NBA, porque a volta foi lá em outubro, né? Quando começa. Agora dá para dizer que é a revolta dessa temporada. Você pode chamar de revolução, Lucas, que a revolução é que ela dá uma volta na própria volta e meio que não é uma volta. Interessante também, Lucas, que esse jogo foi símbolo de dois momentos muito tristes da temporada também, né? Ele chegou a ser adiado por um deles por conta da morte do Kobe Bryant e o outro basicamente se tornou a volta da pandemia, né? Assim, depois de um jogo... Depois de um período de pausa monumental, inédito, né? Nunca antes experimentado. Então é um jogo que também tem esse componente simbólico. Vai ser um jogaço. Não tinha jogo melhor para começar os trabalhos. E concordo contigo, é um jogo de caráter estranho, caráter peculiar, porque é um jogo que a gente espera, muita gente espera, que seja a decisão do Oeste. Pode ser, não é certo. Muita coisa pode acontecer, inclusive, nessa reclassificação. Mas tem tudo para ser a decisão do Oeste. E aí você vai mostrar suas cartas para os adversários. Já? Será que você tem também as cartas todas? É um jogo peculiar, Lucas. Tem muito hype para esse jogo, mas, de fato, não vai ser o melhor Lakers e Clippers da temporada. Vai ser, talvez, o mais simbólico, o mais significativo por tudo que envolve, né? Uma situação absolutamente única. Mas acho que esses times voltarão a ser assunto aqui com mais profundidade, com mais informação e até com mais relevância para quando eles estiverem em quadra para momentos mais decisivos da temporada. Mas tem outras histórias acontecendo, né, Lucas? É, continuando, passeando aqui, Guilherme, pelos standings do Oeste, a gente vê na sequência o Nuggets e o Jazz. O Nuggets... Estive hoje na coletiva do Nuggets. Mas isso foi assunto também, né? Basicamente, uma pergunta do Café Belgrado, Guilherme, que está saindo em todas as coletivas agora. A gente estava fazendo essa pergunta repetida em algumas para tentar fazer um vídeo só sobre esse assunto, mas agora todo mundo está fazendo essa pergunta. Então, fizeram para o Mike Malone também sobre as posições, né? A posição do Nuggets, pelo que ele vai jogar, né? E o Denver é um time que está preocupado, Guilherme, porque não conseguiu ainda jogar com a sua formação adequada. A gente falou que em trollagem do Mike Malone naquele dia com cinco bigs, mas ele falou hoje que foi uma absoluta necessidade de fazer aquilo ali. E aí ele reclama, né, que como está jogando com muitos bigs, o big tem a tendência sempre de voltar na transição defensiva, voltar para perto do aro, né? Afinal, a posição do big é a liga, né? Perto do aro. E como ele estava com cinco bigs, nenhum estava marcando direito a linha dos três, né? Então, a transição defensiva do time tem sofrido muito nesses jogos aí da revolta. E o Denver está preocupado. O Denver ainda sabe que esses jogos são cruciais, esses jogos são vitais para que o time se encontre. E a boa notícia do Denver, no caso, até agora, desde que voltou, é o ball ball, que provavelmente o Mike Malone não vai ter como utilizar, né? É muito arriscado você fazer uma mudança tão grande nessa reta final a oito jogos nos playoffs e colocar o ball ball que você ainda não tem uma noção exata de como ele vai produzir. Então, talvez a gente não consiga ver o ball ball nos jogos quando estiver valendo, né? Quando estiver realmente intenso. E tem tudo para ter vários desses jogos durante esses oito jogos. Não é como a temporada, que tem muitos jogos espaçados. Então, tem jogo que está mais fácil, que aí você pode ir testando os meninos. Então, estou curioso com essa volta do Denver, Guilherme. O Mike Malone não parecia muito tranquilo, não. Já o Torrey Craig, ele falou palavras interessantes aí que em breve estarão disponíveis no conteúdo do Café Belgrado. Então, não vou dizer o que ele disse aqui, não. Seguindo na linha, então, no passeio para contar as histórias, eu tive na coletiva do Utah Jazz o resultado desse trabalho. Ficou disponível hoje, né? A gente está gravando dia 29 e que foi um papo maravilhoso com o Joe Ingalls, que já falei várias vezes aqui da minha admiração por ele. E foi, acho que de todos os conteúdos que a gente produziu, esse foi o mais peculiar, assim, no sentido de que ele ficou... Ah, meu favorito esse aí, disparado. Cara, ele ficou muito tumultuado com a informação que tinha alguém do Brasil cobrindo o Utah Jazz, assim. Foi muito... O quê? É Brasil? Tipo, ele ficou muito... Fez a cara, assim. E a resposta foi muito legal, está lá no nosso YouTube. Mas é um pouco isso, né? O Utah Jazz tem uma baixa incrível, uma baixa que não tem como resolver de maneira simples, que é o Bojan Bogdanovic, 20 pontos por jogo. Toda noite entrega sem precisar da bola, uma coisa importante para a NBA atual. Ainda mais para o Utah Jazz, né? Que tem pelo menos três playmakers, assim, né? Que são o próprio Joe Ingalls e principalmente o Mike Conley e o Donovan Mitchell. Então você tem um cara que pontua sem precisar da bola o tempo todo, sem precisar criar para si mesmo, assim, para conseguir pontuar. Um cara que... Teve um jogo aí que ele fez só ponto, né? Ele não fez nem rebote, nem assistência, nem mais nada. Isso mostra um pouco como que é um cara que consegue sobreviver mesmo sem estar o tempo todo no eixo de tudo que está acontecendo no jogo. Então perder Bojan Bogdanovic certamente é uma baixa para o Jazz e eles vão ter que encontrar uma nova maneira de jogar. ao longo do ano eles tentaram ou inclusive conseguiram bons resultados com o Mike Conley vindo do banco, uma coisa peculiar. O Joe Ingalls vindo do banco também funcionava muito bem liderando a segunda unidade. Agora a opção tem sido jogar todo mundo junto e aí vai ter que chegar gente nova do banco para contribuir. Cara, o Jazz tem que responder essas questões. Ele até fala nessa entrevista que para a gente que se o Jazz ficar 0-8 ele está nos play-offs já então ele está relativamente tranquilo mas que eles precisam melhorar precisam encontrar esse novo jogo acho que o Ty Jazz era uma das grandes histórias da temporada era um dos times que a gente estava sempre na expectativa de que quando chegasse o play-off era um time perigoso eu acho que ainda é acho que ainda merece respeito mas eu tenho a impressão que eles precisam encontrar essas soluções eles não tem um jogador da posição 4 tem jogado o Royce O'Neal tem muita coisa muita coisa muita caminhada você teve no Thunder Lucas? acho que nós dois tomamos fora no Thunder não foi? eu ainda não tive no Thunder não Guilherme você teve duas vezes eu acho no Thunder ah então foi isso é assim o difícil emplacar é, algumas coletivas são bem complicadas o Guilherme hoje por exemplo teve no Pelicans não sei como é que ele conseguiu fazer pergunta porque era uma coletiva que tinha o Zion Williamson então estava toda essa galera que o Guilherme falou e aí fica realmente mais concorrido fica mais difícil a gente foi em várias do Lakers para conseguir uma pergunta do Boston a gente já foi em várias também e assim não é viagem perdida porque a gente traz esse conteúdo das coisas que as pessoas falaram para a gente adquirir esse conhecimento do que o técnico está pensando com mais frequência com mais familiaridade digamos assim então acaba que a gente traz aqui Guilherme mesmo não tendo a ser a gente que perguntou não faz tanta diferença para a informação é coletiva né Lucas exato então o Thunder eu vi algumas coletivas do Thunder já ainda não estive mas é um time que traz uma galera grande e esses times que trazem uma galera grande no elenco muita gente capaz de jogar muita gente capaz de contribuir de pontuar etc acho que volta com um pouquinho de vantagem nesses oito jogos porque não depende exclusivamente de de estar alguém muito bem lógico que o Thunder precisa muito do Chris Paul e o Sheikildo e o Alexander são provavelmente os dois principais jogadores não tem ninguém que vai fazer o que o Steven Adams faz também um galenário muito importante mas no frigir dos ovos tem mais gente para dividir essa responsabilidade né e aí eu acho que o Thunder ele está nesse bolo dos times que estão entre o terceiro e o sétimo que não deve mudar o Denver tem uma chance de beliscar a segunda posição não faz muita diferença mas entre o terceiro e o sétimo é mais ou menos uma galera que vai acabar definindo quem pega quem né e eu acredito que todos querem fugir da sétima posição porque a sétima posição implica enfrentar o Clippers né teoricamente o Clippers caso o Denver consiga pular o Clippers e aí a sexta posição talvez seja a posição temida né então é uma galera que tem que jogar e nos últimos jogos Guilherme vê se precisa fazer alguma coisa né então acho que assim o Thunder e o Rockets também o Rockets um pouco diferente né nesse esquisito de porque é um time muito mais dependente das suas estrelas do que o Thunder mas são times que vão jogar para readquirir o ritmo readquirir a confiança e encaixar novamente né e o Thunder foi um time que azeitou já muito cedo na temporada né a ponto do time que não tinha ideia se ia tancar ou não acabou dizendo não a gente não vai tancar a gente tá aqui pra competir né o Thunder é uma das grandes histórias dessa temporada é o Chris Paul é um líder da bolha é importante lembrar disso é um cara que tá sendo acionado pra discutir qualquer assunto especificamente na coletiva que eu fui uma das coletivas que eu fui só se perguntou sobre política pro Chris Paul o Chris Paul foi um dos entrevistados eu fiquei até constrangido assim de ser o Caio Ribeiro do rolê sabe porque eu tava com uma pergunta sobre esporte assim né e tava todo mundo só fazendo questões sobre ele teve recentemente com a Michelle Obama num projeto que a Michelle Obama tem ele tá envolvido né na questão do Black Lives Matter na questão da própria estrutura que os jogadores acabaram por forçar a NBA a criar ele é uma presença ativa no debate sobre a questão racial entre os jogadores então ele é um líder de tudo que tá acontecendo ali e na ocasião que eu fui saiu o noticiário da MLB que teve muitos problemas de de covid né com muitos e muitos casos reportados e até paralisaram partidas e ele foi assim acionado pra saber sua opinião sobre isso porque a NBA de fato tem feito um trabalho diferente muito por conta da força dos jogadores que impuseram como condição a segurança segurança da saúde mesmo deles então é curioso pra ver como que o Chris Paul também vai ser uma imagem de tudo que tá acontecendo até porque esse retorno vai ser muito voltado pras pautas políticas que tem sido levantadas questão do nome nas camisas por exemplo da causa social que você quer defender o Black Lives Matter na quadra entre outros aspectos né questão de ajoelhar no hino nacional que deve acontecer então é uma até interessante ver como que a figura do Chris Paul é tão relevante né mais do que um jogador aço um armador geracional mais do que isso ele é um líder fora de quadra de todo esse movimento muito belo que a NBA tem apresentado para os seus fãs Lucas e aí chegamos é só completando Guilherme desde 2013 ele é o presidente da associação dos jogadores da NBA isso e o Rockets você teve no Rockets o Rockets é uma situação muito louca perdeu o Eric Gordon ainda já tinha perdido não perdido porque trocou mas o Clint Capela não faz mais parte do time o Rockets é um dos times mais intrigantes dessa bolha porque ele vai ter ele teve um pouco mais de tempo para ajustar o que ele estava sendo tentado quando chegou o Covington era no meio ali dos jogos teve que tentar rapidamente rapidamente deu certo e também rapidamente degringolou e aí Lucas deu para pescar alguma coisa desse experimento eles vão acelerar eles vão tentar alguma outra alternativa o que você sente lá do Rockets então Guilherme do Rockets eu peguei até agora nossos horários não bateram tão meio com o Rockets ainda então eu peguei lá apenas um pré-jogo e quando é pré-jogo apenas o técnico fala então não deu para falar eu consegui falar com o Mike D'Antoni mas não deu para falar com mais ninguém e aí a minha pergunta para o Mike D'Antoni foi exatamente sobre o estilo de jogo do Rockets essa aí em breve acho que a gente coloca no YouTube porque o Mike D'Antoni eu tinha que falar de Suns então eu perguntei para ele você estava lá no Suns muita gente falava do estilo de jogo que não combinava que era muito rápido para a NBA e hoje a gente joga algo até a gente a NBA joga algo até bem mais rápido do que aquele Suns que já era muito rápido para a época então é esperado que a gente veja muita gente que tosse o nariz hoje jogando esse basquete do Rockets e ele a esmalebolência é exatamente você não falou esmalebolência para ele claro que o técnico americano Guilherme dificilmente tem esse conteúdo aí de Belgrafan que em breve pode pintar aí no nosso canal mas o o D'Antoni ele realmente é totalmente velocidade Guilherme totalmente espaçamento velocidade e ele acredita que a NBA vai para esse caminho ainda mais então é o que ele está fazendo forçando cada vez mais muita gente ficou impressionada que o Rockets tivesse o seu big o único big digamos assim e ainda trocar durante a temporada mas porque justamente aposta cada vez mais no espaçamento o Rockets teve a demora da volta do Russell Westbrook demorou a se juntar ao restante do elenco estava corongado voltou e já está bem já está jogando o James Harden parece que nem parou porque o homem está no veneno já então o Rockets por depender do James Harden bastante e o James Harden está muito bem não preocupa tanto nesses oito jogos o ideal o interessante é achar soluções do lado defensivo e a gente tem visto o James Harden por exemplo combater muito o big por que dá para o Rockets apostar nisso né Guilherme porque o big hoje está saindo do garrafão dificilmente o James Harden vai precisar marcar um cara que é excelente no poste baixo que vai ficar recebendo a bola lá para tentar fazer um jogo de perna usar o seu corpo o time dificilmente vai apostar nesse tipo de jogada então o Rockets confia que dá para colocar o Harden e o Harden tem saído muito bem defensivamente jogando no poste baixo já há muitos anos então é um time que não tem medo de experimentar e vai continuar experimentando e eu não sei se a gente está indo bem no nosso ritmo para chegar nos 30 minutos mas acho que dessa galera dos playoffs do West falta a gente falar dos times que tem chance ainda uma vaga em disputa e você brilhou no Memphis a gente não vai falar do Luka Don acho que é isso então o Dallas Mavericks está jogando belamente com o Luka Don de Porzingis os dois fazendo coisas muito boas em quadra cada vez mais o Porzingis se adaptando a esse Dallas e o Dallas se adaptando ao Porzingis está se movimentando muito bem acho que é o melhor Porzingis que eu vi até agora na temporada no quesito movimentação no quesito o que ele tem coragem de fazer o que ele está com vontade de experimentar ele falou na última coletiva muito sobre a instintividade do jogo dele como é importante de se mover instintivamente ele está confiante e confortável já nessa parte do jogo acho que como ele falou até perguntou em espanhol perguntaram em espanhol para ele se o Dallas vem para ser campeão nessa temporada e ele fala que eles são uma equipe perigosa uma equipe que está na luta e que se bobear eles vão tentar beliscar mas ele ainda não se vê e acho que pouca gente vê o Dallas como um time para ser campeão nessa temporada então apostando nessa dupla no crescimento deles e coisas belas virão agora Lucas a briga que de fato é o que importa digamos assim para fins de classificação propriamente nessa reta final nesses oito jogos que eles estão chamando de seeding games os jogos de classificação é a oitava vaga do leste do oeste desculpa em outra oportunidade a gente fala aqui do leste mas hoje a gente está focado no oeste Lucas a vaga do Grizzlies é a vaga que todo mundo quer está todo mundo de olho está todo mundo louco para alcançar e eu acho que tem um número de de vitórias assim que não é o ideal 32 se você tem uma ideia o time mais distante deles é precisamente o poderoso Phoenix Suns com 26 6 jogos de diferença em 8 é muito mas não precisa não precisa empatar né Lucas você precisa ter um número X de jogos atrás você aprendeu esse cálculo para ensinar para as pessoas Guilherme no caso do oeste na verdade você precisa estar em nono né porque provavelmente vários times vão ficar dentro da margem que é de 4 jogos de diferença né então hoje do Memphis o Memphis tem uma vantagem de 6 jogos para o Phoenix Suns de 3 e meia para o Portland Trailblazers e para o Pelicans que são os próximos né assim que estão na briga direta ali mais próximo para o Kings também 3 e meia né então esses times na teoria se fossem só eles que tivessem em nono só um deles tivesse com essa campanha eles desafiariam o Grizzlies né então o Grizzlies para evitar o jogo do desafio ele tem que abrir essa vantagem para mais de 4 jogos e os times o nono lugar do oeste tem que encostar para ficar até 4 jogos de diferença para o Memphis né então não adianta para o Santos por exemplo ficar a 3 jogos e meio se o Blazers tiver um jogo de diferença ou a meio jogo né então se os dois estiverem empatados então todos esses times do Blazers para baixo até o Grizzlies também né para ter direito a jogar precisam estar no máximo em nono né então é uma briga com concorrência direta e o Phoenix Suns como o Monte Williams falou na primeira pergunta lá do Café Belgrado na primeira resposta para o Café Belgrado é um time que tem muito a ganhar já furei a fila aqui para falar do Santos e das minhas experiências na coletiva lá tem muito a ganhar por conta de ser uma equipe muito jovem e estar em um ambiente super competitivo agora apenas com os melhores times da temporada e que é com missões né para conseguir e mais do que isso muito tempo junto né muito tempo para crescer como time né crescer enquanto equipe então o Phoenix Suns a gente que gosta do Suns a gente está indo aí para brincar para curtir para se divertir muito mas dificilmente vai brincar para lutar por playoff o San Antonio Spurs Guilherme ele carrega aí uma tradição agora a gente está indo de baixo para cima né o San Antonio Spurs carrega uma tradição e até perguntei isso para o Rudy Gay na coletiva foi uma coisa inédita Guilherme na coletiva do Rudy Gay porque eu fiz de conta que podia e fui jornalista brasileiro lá fiz duas perguntas para ele então o Rudy Gay uma das perguntas que eu fiz para ele é justamente sobre essa tradição do San Antonio Spurs estar em playoffs né eles estão afinal desde que o Tim Duncan chegou lá eles vão para playoffs sempre né então já são o que Guilherme 23 anos de playoffs e agora eles não vão como é que fica tem uma pressão extra de conseguir isso né dar isso para o San Antonio Spurs manter a streak e vai ser muito difícil porque eles estão cinco quatro jogos atrás do Memphis mas tem três times no meio do caminho né então eles o San Antonio é um time que teve muitas perguntas durante a temporada ainda não encontrou essas respostas pelo menos todas e precisa estar melhor do que seus concorrentes é um time que pouca gente tem falado para estar no seedingame né no jogo do oitavo contra o nono mas é um time que tem cancha né Guilherme que pode chegar lá tem tem muito veterano bom de bola eu não descartaria até pelo técnico que tem nunca dá para descartar o Kings a gente não teve ainda a oportunidade de visitar o Kings né quem sabe em breve nem o Blazers né então a gente não tem nenhuma história de bastidor desses times tem a expectativa do Blazers o Nurt de volta o Zach Collins de volta mais tempo para o Carmelo do Damian Lillard e CJ McCollum bem e eles são dois monstros então eu acho que o Blazers salta os olhos aqui acho que é um time que vai para cima mesmo agora o Pelicans e o Grizzlies são as histórias mais interessantes na minha opinião e acho que eles são dois times para a gente prestar muita atenção por motivos diferentes né o Grizzlies teve um momento da temporada maravilhoso ali no começo do ano uma série de vitórias desde então Lucas eles já trocaram o Jake Crowder eles perderam por lesão agora o Tyus Jones e só desses dois aí vai um caminhão de minutos né para além disso caminhão de pontos etc e não tem ninguém porque o Winslow que veio na troca não joga ok o Winslow que veio na troca não joga e agora sem o Tyus Jones eles vão ter que aumentar a minutagem do Melton incluir de repente Grayson Allen na rotação que não é uma coisa muito interessante Josh Jackson Josh Jackson que teve bons momentos na vitória contra o Lakers por exemplo que teve em quadra então o Grizzlies é um time que está lutando para não para não diminuir o ritmo diminuir o momento que já foi melhor em compensação o Pelicans ele é um time que começou mal a temporada era para ser um dos melhores times da NBA no começo era para ser um time de playoff a gente estava nesse hype mas a coisa não andou a demora do Zion estrear também não foi ideal a gente imaginava que ele começaria antes quando chega tem bons momentos mas também não é um time que imediatamente começa a vencer só que agora ele está num cenário em que ele está à disposição hoje ele está uma vitória atrás de ter esse jogo esse jogo de play-in ele pode inclusive avançar e fazer o play-in não com o Grizzlies mas até com o Trailblazers caso o Grizzlies dê essa refugada estou muito curioso esse vídeo já está disponível no YouTube quando a gente falou com o Taylor Jenkins técnico do Memphis e eu até perguntei sobre a pressão que vai ser e como que essa pressão pode ajudar no longo prazo jogadores como o Jah e o JJJ o Jah Moran a desenvolverem esse espírito vencedor porque é isso Lucas agora está na mão deles eles vão ter que ganhar jogos aqui para terem a primeira experiência de playoff e como é importante ter experiência de playoff isso tudo já é importante mas se você avançar para o playoff imagina ganhar o play-in está na mão desses garotos não vai ser o Melton embora faça grande temporada não vai ser o veterano de 28 anos Valance Unas vai ter que ser JJJ vai ter que ser Jamoran se eles não entregarem ainda mais agora nesse quadro provavelmente o Grizzlies fique fora até do play-in então é um time com alvo nas costas todo jogo para eles vai valer demais mas eles têm a vantagem são três jogos de vantagem para o Blazers e quatro para o Pelicans num total de oito na verdade Guilherme é uma conta meio desgraçada essa dos jogos atrás Blazers, Pelicans e Kings estão empatados em campanha estilo como a NBA conta então todos esses três times estão três vitórias e meia atrás do Grizzlies porque um tem mais derrota só de uma então concordo perfeitamente Guilherme tem uma chance boa do Grizzlies não estar no jogo de oitavo ou nono muitas vezes muitas pessoas falam quem vai enfrentar o Grizzlies mas cara são oito jogos a gente vê times em oito jogos sei lá ganhar dois e perder seis durante a temporada da NBA e isso quando os times pebas estão no rolê também agora só tem time teoricamente bom ou muito bom ou excelente então esperado que sejam jogos duros todos boa parte desses jogos mas ainda a questão de ser jogo de começo de recomeço de revolta da temporada revolução revolução sou contra mas as pessoas precisam ser chamando qualquer coisa de revolução ok sou contra revolução tem que ter revolução de verdade então é uma posição defensiva do Grizzlies ao mesmo tempo é um time que traz o Jamoran como você falou como principal nome como o cara que leva esse time adiante e ele aparentemente está muito bem então teve jogos aí já os scrimmage que não são bem jogos não são bem amistosos são alguma coisa esquisita que eles precisaram fazer mas que deu certo acho que deu bons frutos para os times então o Jamoran aparentemente está bem e isso faz com que o Grizzlies sorria faz com que o Grizzlies tenha esperança de também continuar bem o ambiente está bom a gente vê as pessoas nas coletivas muito animadas muito tranquilas é a gente por exemplo não viu isso nada dos Sixers né os Sixers a gente se sente um ambiente pesado é faz cara é demais a gente poder estar lá e ter essas leituras né mas o o Grizzlies está num bom ambiente num bom clima acho que eles vão estar assim no jogo de decisão de oitava e nona mas não é uma garantia né é um período difícil esse aí o concorrente sinceramente não faço ideia de quem eu quero que seja né lógico que eu quero que seja o Santos mas eu acho que não vai ser o Santos tenho quase certeza que não vai ser o Santos então não sei quem eu quero que seja né porque para onde a gente olhar tem história maravilhosa esse Portland é um time que está querendo chegar né é um time que tem faz mais jogo se estiver lá tem o que é necessário é mas o Pelicans quem é que não quer ver o playoff de Lebron contra Zion muita gente queria ter visto o Lebron contra o Kobe muita gente queria ter visto o Kobe contra o Jordan nos playoffs não estou dizendo aqui que a pressão que o Zion vai ser um desses caras desse nível mas o hype que se tem em cima é que seja né então seria muito legal a gente ver algo desse tipo como também vai ser muito legal se tiver por exemplo o Mavericks contra o Lakers em algum momento então são jogos que todo mundo quer ver quem é que não quer ver né então assim como o time mais forte acho que o Blazers tem um potencial maior do que esses outros aí mas como histórias Grizzlies e Pelicans seriam acho que os mais animados né o Kings está querendo voltar para a playoff desde 2006 não vai para a playoff o San Antonio quer manter um streak de dos anos 90 ele é um streak dos anos 90 de sempre estar em playoffs então tem muitas histórias para a gente acompanhar nessa conferência oeste principalmente essa retomada do Sanse que vai fazer uma arrancada incrível é isso o Kings de todos aqui é o que tem a melhor retrospecto recente né inusitadamente ele vem de um 7-3 é curioso isso agora não quer dizer mais nada isso mas um 7-3 agora não tem mais como são só oito jogos mas uma campanha desse nível pode dar uma balançada nas coisas Lucas passamos um pouquinho só do nosso prazo estabelecido aqui para encerrar o podcast mas você tem direito a fazer um destaque final já que já passamos né Guilherme então fica aqui o convite para o amigo ouvinte apoiar o Café Belgrado essa semana a gente vai ter que dar um jeito de lançar o episódio especial porque a gente prometeu Guilherme promessa é dívida do episódio 2 da série do Luca Dante The Next Dance tendo agora já falado com o próprio Luca Dante então fica uma opinião assim Guilherme muito mais embasada do que antes né e é um episódio exclusivo para os ouvintes do apoiadores do Café Belgrado mas mesmo que você nem goste Guilherme de ouvir episódio exclusivo apoia o Café Belgrado se você gosta aqui do que a gente faz no conteúdo aberto mesmo para todo mundo porque os apoiadores é que sustentam o projeto e tem sido muito legal ver esse projeto ficando cada vez mais ousado é isso cafébelgrado.com.br você pode apoiar no boleto e no cartão ou até no PicPay a partir de R$ 9 você já tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz e a partir de R$ 20 você vem fazer parte do nosso grupo do Telegram é o Apoio Insider dá uma olhada dá uma olhada lá no Apoio é o Apoio Recomendado né Guilherme porque é muito legal quando a pessoa chega lá no Telegram tem uma recepção incrível tem que falar isso aqui não vou dizer o que é mas tem a ver com fogo de artifício e depois disso normalmente cria laços e às vezes até inimizades para o resto da vida é isso cafébelgrado.com.br R$ 9 para eu ter acesso a todo o conteúdo de áudio R$ 20 para eu vir fazer parte da nossa comunidade no Telegram trocar ideia com a gente durante os jogos etc vai ser legal amanhã começa a gente está gravando isso provavelmente você está ouvindo no dia do jogo ou quem sabe até depois dos jogos já terem recomeçado em breve a gente está de volta aqui com conteúdo aberto e também conteúdo exclusivo para os nossos apoiadores até a próxima forte abraço Tchau Tchau